O que é a Igreja? 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 Continuemos intensificando a nossa vida de fé. Vamos realmente fazer só aquilo que é essencial. Vamos nos voltar mais para a família, em casa, no silêncio, no aconchego do lar. Vamos sentir a presença do ressuscitado pela força da palavra que está ao nosso alcance. As missas continuam sendo transmitidas aos domingos até a segunda ordem, sete horas da manhã. Nossa gratidão e o nosso agradecimento a você, querido irmão, querida irmã, querida família que está em sintonia conosco. A nossa equipe de liturgia, poucas pessoas, a todas as pessoas envolvidas nesse projeto de Deus. Nosso muito obrigado ao Marquinho, que está sempre aí conosco, transmitindo para nós através do Facebook. Vá lá, visite a nossa página, que você também possa ser um grande evangelizador pelos meios que nos é permitido, o Facebook. Que Deus continue abençoando a todos nós, nossa gratidão a cada um de vocês. Que o Senhor abençoe, que o Senhor ilumine a nossa caminhada de fé.